Nesse vídeo vamos apresentar o passo a passo de como produzir um grampo de madeira. Um método que facilitará e muito o travamento de caixaria em cima de parede. Acompanhe o vídeo aí! Olá, seja bem-vindo ao nosso canal! Para a montagem desse grampo, primeiramente precisamos saber a espessura da parede, onde vai ser montada a caixaria com duas tábuas ao lado. E para isso vamos precisar de sarrafos de 5 e 7 centímetros. E o seu comprimento vai depender da altura e largura da caixaria, ok? Primeiramente, colocamos o sarrafo superior, onde serão pregados dois sarrafos laterais. O próximo passo, colocamos dois sarrafos em pé, junto ao tijolo, que servirá de garga das tábuas de fechamentos da viga. E por fim, mais dois sarrafos deitados e encostados nos sarrafos em pé, e cruzado no sarrafo superior. Depois do gabarito montado, pregamos dois pregos 17x21 de cada lado no cruzamento dos sarrafos. Está nos visitando pela primeira vez? Então aproveite e se inscreva, e acione o sininho de notificações para receber novos vídeos. Tá aí, montagem de grampo para a caixaria finalizada. Agora vamos mostrar na prática o seu funcionamento. Colocamos um prego na tábua, que servirá de garga, e ele definirá a altura da viga. Aqui estamos fazendo ela com 17cm. Esse prego também servirá de apoio das tábuas na parede, antes de colocarmos os grampos de travamento. Dê só uma olhada como é fácil e prático a montagem de caixaria em cima de parede usando esses grampos. E para finalizar o travamento, é só passar um arame na parte de baixo, no pé do grampo e amarrá-lo. Olha só como ficou bem travado. Chique, né? Usando esse método, tenho certeza que não vai dar problema algum na caixaria. Agora é só preparar a feijoada e fazer a concretagem das vigas. Essa foi mais uma dica de construção civil com os irmãos à obra Araraquara. Se você curtiu, deixe o seu joinha. Um abraço e até o próximo vídeo de dica de construção civil. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carreiro 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 Car